E olha, o secretário estadual de desenvolvimento social anunciou a instalação de mais uma unidade do restaurante Bom Prato em São José do Rio Preto. Na visita dele à cidade foram divulgadas novidades também para o prédio. O restaurante Bom Prato de São José do Rio Preto é muitas vezes a única refeição de muita gente por dia na cidade. O secretário de desenvolvimento social do governo do estado visitou o prédio do projeto e anunciou novidades. Entre elas, que no local vai ser servido também um café da manhã para os clientes. A estimativa do valor dessa refeição está entre 20 e 50 centavos. A primeira tarefa nossa é pegar o Bom Prato existente e fazer com que ele passe a servir café da manhã, que ele tenha posto do acesso a São Paulo, que são acesso à internet gratuito, e também criar cursos profissionalizantes do Via Rápida dentro deste Bom Prato. O Bom Prato de Rio Preto é administrado pelo Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, de Jassi. Cidade vizinha a Mirassol. O local da nova unidade do projeto ainda não está definido, mas deve ser feito por outra entidade. Eu acho que a missão do Bom Prato não é só apenas a assistencialista de dar o prato de comida. Eu acho que ela tem que ir além disso. Então esse foi um amadurecimento do governador. Para o café da manhã, eu acho que a pessoa levantando, tomar um café, ela vai ter mais força para trabalhar. Ainda durante a visita, o secretário conversou com o Frei Francisco para que o Lar ajude o governo do Estado a criar um programa de recuperação de dependentes químicos. O governo do Estado ajuda através dos seus hospitais, dos seus AMES, enfim, e através das entidades assistenciais a cuidar de pessoas dependentes de drogas. Mas o governador Alckmin imagina que nós precisamos avançar ainda mais no cuidado a essa questão. E por isso nos pediu para que nós formatemos um programa, para que a gente possa ter um projeto estruturado para que a gente consiga alcançar o resultado, que é o tratamento desses dependentes de drogas e principalmente a reinserção dessas pessoas na comunidade e na sociedade. Hoje, dificilmente uma família que não tem problema com álcool e droga, né? Porque através do álcool e a droga também se expande em cadeias, em casa-abrigo, em fundação-casa, e tanta coisa que muitas vezes num processo de recuperação evitaria ele de chegar até lá. O Bom Prato de Rio Preto foi inaugurado em junho de 2004 e ao todo são servidas por dia 1.200 refeições. Com o anúncio do café e também dos cursos, o prédio deve passar por mudanças. O governador Geraldo Alckmin nos autorizou, em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Preto, construir uma segunda unidade do Bom Prato lá na região do Hospital de Base, que atende não só Rio Preto, mas toda a nossa região. Então, boas notícias também para São José do Rio Preto, que deve receber, pelo que disse o secretário, mais uma unidade do restaurante Bom Prato. Você viu mais de mil refeições por dia a preços aí que todos podem pagar. Realmente, uma notícia muito boa para a cidade.